Música Devotos de São Raimundo Vamos hoje celebrar Unindo as nossas vozes Alegres vamos cantar Nossa igreja está em festa Bombeiros de todo lugar É festa de São Raimundo E juntos vamos louvar Seja bem-vindo, devoto De São Raimundo, seguidor Que na coragem de sempre Vem renovar seu amor Seja bem-vindo, devoto De São Raimundo, seguidor Que na coragem de sempre Vem renovar seu amor Música Devotos de São Raimundo Vamos hoje celebrar Unindo as nossas vozes Alegres vamos cantar Nossa igreja está em festa Bombeiros de todo lugar É festa de São Raimundo E juntos vamos louvar Seja bem-vindo, devoto De São Raimundo, devoto De São Raimundo, seguidor Que na coragem de sempre Vem renovar seu amor Seja bem-vindo, devoto De São Raimundo, seguidor Que na coragem de sempre Vem renovar seu amor Vem renovar seu amor Vem renovar seu amor A CIDADE NO BRASIL